E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar uma nova série de vídeos sobre o método Simplex. Agora nós vamos resolver, através do método Simplex, um problema de minimização. E nessa série de vídeos, nós vamos falar sobre variáveis artificiais e dois métodos para eliminar essas variáveis artificiais, que são o método BigM, ou método M grande, e o método das duas fases, também chamado de método da função objetiva auxiliar. Então, se você quer aprender esses conceitos, continue no vídeo depois da vinheta e nos próximos vídeos. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre variáveis artificiais e vamos fazer um comparativo com as variáveis de folga que nós já vimos aqui nesse canal. Mas, para iniciar, vamos mostrar o problema que nós vamos começar hoje a resolver, tá bom? E qual que é o problema? Vai ser minimizar 7x1 mais 5x2, sujeito a que x1 mais x2 tem que ser maior ou igual a 4, e 5x1 mais 2x2 tem que ser maior ou igual a 10. E tanto a variável x1 quanto a variável x2, elas têm que ser maiores ou iguais a zero. Para resolver esse problema, o que nós temos que fazer? O que nós já aprendemos? Nós aprendemos que o simplex não funciona com menor ou igual, com maior ou igual. Ele só funciona com igualdade. Então, eu tenho que transformar essas inequações, nesse caso maiores ou iguais, em igualdades. E como é que eu faço isso? Eu faço usando as variáveis de folga. Se você não sabe o que são variáveis de folga, assista o vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, que no vídeo sobre método algébrico eu expliquei esse conceito, tá bom? Mas vamos lá. Então, observe a primeira restrição. x1 mais x2 é maior ou igual a 4. Se x1 mais x2 tem que ser maior ou igual a 4, ele pode ser qualquer valor acima de 4. Pode ser 4, 4,5, 5, 6, 7, 7.8 e assim sucessivamente. Mas eu tenho que lembrar que para resolver esse problema, eu tenho que transformar a igualdade. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma variável de folga, que eu vou chamar de x3. Só que essa variável de folga não vai ser mais x3, igual que eu fiz no problema de maximização, que a restrição era menor ou igual. Vai ter que ser menos x3. Por que menos x3? Por exemplo, imagine que x1 mais x2 seja 6. Pode ser 6? Pode, né? Por que? Ele tem que ser maior que 4, então pode ser 6. Mas se eu quero transformar a igualdade e vai ser igual a 4, se essa soma for 6, para chegar em 4, ela tem que diminuir de 2. Então eu tenho que colocar lá menos x3. E por que eu não coloco mais x3 e x3 é negativo? Porque lembre que todas as minhas variáveis precisam ser positivas. Então se a variável x3 é positiva, nesse caso vai ser 2, de 6 para chegar em 4, eu tenho que diminuir 2. Por isso que eu vou colocar lá um menos x3. Quer dizer, nesse caso a variável é positiva, quer dizer, a minha folga é 2, só que eu tenho que colocar um menos ali. Então vai ser menos x3, então vai ser x1 mais x2 menos x3 é igual a 4. E a mesma coisa para a segunda restrição, que vai ser 5x1 mais 2x2 é maior ou igual a 10. Nessa restrição eu vou colocar 5x1 mais 2x2 menos x4 é igual a 10. Por que x4? Porque eu já coloquei um x3, então na outra restrição tem que ser uma variável diferente. Então eu criei lá o meu problema e agora eu não tenho mais o problema de ter desigualdades, é tudo igualdade. Só que eu tenho outro problema. Como os meus coeficientes são menos 1, menos multiplicando a variável x3 e menos multiplicando a variável x4, eu não vou ter a minha matriz identidade. E se eu não tiver a minha matriz identidade, eu não vou ter uma solução inicial. Observe que se x1 mais x2 menos x3 é igual a 4, então x3 vai ser igual a menos 4 mais x1 mais x2. E se a minha base for as variáveis de folga, nesse caso x3 e x4, e x1 e x2 não forem básicas, x1 e x2 vão ser 0 e a minha variável x3 vai ser igual a menos 4. E eu não posso ter uma variável qualquer, tanto normal como de folga, negativa. Então, quer dizer, eu não poderia ter uma solução inicial com x3 e x4 na base. E a mesma coisa funciona para o 5x1 mais 2x2 menos x4 é igual a 0. Nesse caso, o x4 seria menos 10 mais 5x1 mais 2x2. Se o x1 e o x2 forem iguais a 0, então o x4 vai ser igual a menos 10. E isso não pode. Se você está gostando desse vídeo, está aprendendo alguma coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E aproveite para comentar o que você gostou, o que você não gostou. e se você está aprendendo alguma coisa, tá bom? Quando eu criar a tabela, igual nós fizemos no problema de maximização, eu vou ter os coeficientes lá, menos 1 e menos 1. No x3 e no x4. Mostrando que aquilo ali não é uma identidade. Para ser uma matriz de identidade, tem que ter 1 e não menos 1. Quando o problema era de maximização e as restrições eram de menor ou igual, aí eu gerava automaticamente, era tranquilo. Mas no problema de minimização, que as restrições são maiores ou iguais, aí eu não posso fazer isso. Então, resumindo. Sempre que eu tiver restrições de menor ou igual, tá ok. Por quê? Porque a minha variável de folga vai ter coeficiente 1. Se eu tiver restrição de menor ou igual, aí a minha variável de folga vai ter coeficiente menos 1, que não vale. E se a minha restrição for igualdade, eu não vou ter variável de folga. E se eu não tenho variável de folga, eu não consigo fazer uma solução inicial com as variáveis de folga. E como é que eu faço para resolver isso? Para resolver isso, eu crio o que a gente chama de variáveis artificiais. Ou variáveis auxiliares, tá? Aí depende do livro. Tem livro que chama variável artificial e tem livro que chama de variável auxiliar. Então, sempre que na minha restrição eu não tiver variável de folga, quer dizer, a minha restrição originalmente for de igual, ou, e a minha restrição for maior ou igual, e eu colocar uma variável de folga, só que uma variável de folga com coeficiente negativo, em cada uma dessas restrições, eu tenho que colocar uma variável auxiliar. E essa variável auxiliar só vai servir para eu ter uma solução inicial, uma base inicial. Por que eu vou ter uma base inicial? Porque eu vou colocar só mais a variável artificial e o coeficiente dela vai ser 1 e com o coeficiente 1 eu crio uma identidade. E qual que é a diferença das variáveis de folga das variáveis artificiais? As variáveis de folga, elas têm um sentido. Por exemplo, se eu falo que eu só tenho 10 funcionários e eu estou usando 8 funcionários, então eu estou com uma folga de 2, quer dizer, ela tem um sentido físico para mim, ela representa alguma coisa para mim, e num problema qualquer, a solução da variável de folga, ela pode ser positiva, quer dizer, eu posso ter um problema que na solução final, ou em qualquer solução intermediária, a variável de folga seja básica, isto é, seja positiva. Já nas variáveis artificiais, isso não ocorre. Por quê? Porque nas variáveis artificiais, elas não servem para nada, elas não têm sentido físico. Na verdade, elas só servem para a gente iniciar uma solução. E numa solução ótima, eu não posso ter uma variável de folga, quer dizer, essa variável de folga, ela tem que sair da minha base. Ela não pode continuar na base de jeito nenhum. Ela só está lá como uma gambiarra, só para eu conseguir ter uma solução inicial. Por que isso, né? Porque lembra que o Simplex, ele trabalha andando pelos vértices. E ele sempre tem que sair de um vértice inicial, que normalmente, né, nos casos que nós fizemos, era o vértice 00. Então, eu saía de um vértice e ia caminhando para os outros vértices. Mas para eu sair de um vértice, eu tenho que ter uma solução inicial, uma solução básica. E essas variáveis artificiais, elas só servem para nos auxiliar a achar uma solução inicial do programa. E se essas variáveis de folga, elas não servem para nada, elas têm que sair da minha base, elas têm que sair do meu problema. E para fazer isso, existem dois métodos clássicos. O primeiro método é o método Big M, ou método M grande. E o segundo método é o método das duas fases. Nós vamos ver esses métodos nos próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo.